Em viagem ao Japão, o secretário de Estado americano Rex Tillerson falou que as tentativas de desnuclearizar a Coreia do Norte fracassaram. É importante reconhecer que os esforços políticos e diplomáticos nos últimos 20 anos para trazer a Coreia do Norte ao ponto de desnuclearização falharam. Tillerson defendeu uma nova estratégia. A visita a Tóquio é a primeira etapa de uma viagem ao continente asiático dedicada à crise provocada pelo lançamento de mísseis norte-coreanos perto do Japão. O secretário de Estado também disse que Washington vai continuar trabalhando com Japão e Coreia do Sul para conter a ameaça norte-coreana. Tillerson falou ainda sobre os gastos da diplomacia dos Estados Unidos, que, segundo ele, não podem prosseguir no ritmo atual. Ele se referia ao plano do presidente Donald Trump de reduzir em 28% o orçamento do país destinado à diplomacia.